Aproveitando, vim dar notícias, gente. Acordei agora cedo e vi que na internet tava me pipocando e só soltaram a notícia que o Zé tinha sofrido um acidente, né? Então, já vim pra cá e esclarecei isso. Ontem estávamos em fronteira, na casa do Cris, lá no rancho do Cris, junto com a Paula. E aí o Cris e o Zé foram andar de card, como chama aquilo? O TV. É um carrinho lá de fazer trilha. E aí o Zé acabou passando, eles acabaram passando, o Zé acabou passando num buraco e bateu a cabeça numa armação do carro, no ferro do carro. E aí cortou aqui assim e precisou dar ponto. Só que a gente tava em fronteira, então a gente correu pro Rio Preto. Mais ponto que eu terei assim. Vou mostrar ele pra vocês. Mas graças a Deus não foi nada demais, fizemos tomo, né? Por ter sido a região da cabeça. Sangrou bastante porque é um lugar que tem muito vazinho, é normal. Mas ele tá super bem, eu vou mostrar ele pra vocês. Então, resumidamente, pra tranquilizar, foi um acidente de percurso, é normal, acontece. E aí fez um corte, eu vou mostrar pra vocês. Ele tá com um capacete maravilhoso. Na verdade, amor, é aquelas assim, esse daqui é tudo... Vamos falar como que você tá. Parece que ele fez um mini lifting, olha lá, ó. Olha onde começa aqui os pontos, ó. Deu um cortezinho. Começa aqui e sai aqui. Tô com mais pontos que a telecena de inverno. Na realidade, gente, vou falar a verdade com isso aqui. Aproveitou o tempo. A Natália. Metei um chifre em mim, aproveitei pra arrancar que eu tô de folga. Tirei os batoques. Mas foi a mini lifting isso, pra dar uma esticada. Não, eu diminuí a testa, porque a testa tava muito grande. Mas tá tudo bem, gente. Só foi um susto mesmo. Já tô em casa. Só pra mostrar que o meu coração e o do Cris tá em dia, o da Paula. Assim, a gente tá bem, graças a Deus. E o meu. Meu gatinho de 950 vidas. Nossa Senhora.